11 horas 42 minutinhos e já estamos de volta aqui com o Tudo de Bom, gente, pra falar de um espetáculo que já faz sucesso aí há 4 anos, só que lá no interior de Pernambuco, mais exatamente na cidade de Serra Talhada, né Márcio? Exatamente, e pra falar sobre esse assunto a gente conversa agora com ela, que é cantora, atriz, compositora, Roberta Aureliano, que é multifacetada, digamos assim, bem-vinda mais uma vez, e nossa sócia aqui no Tudo de Bom. Pois é, já estava ali com a carteirinha, já dando baixa, já fazendo os meus direitos, quero ir dos direitos, já. E tem todos aqui. Fala desse espetáculo. Então, há 4 anos, como vocês já disseram, que o espetáculo existe e há 4 anos que eu estou nele. Foi um convite do autor do espetáculo, que é o Anil Dalmar Williams, que é um grande amigo meu, eu nasci em Maceió, mas a minha infância foi em Serra Talhada, meu pai era ferroviário, e aí acabou sendo transferido pra Serra Talhada, e eu conheci algumas pessoas de Serra Talhada. Essa Maria Bonita é você. Sou eu. Isso aí são fotos que são pra fazer a divulgação, o trabalho de divulgação. E depois que eu saí de lá, foi quando eu comecei no teatro e voltamos à Serra Talhada, eu já, na minha adolescência, com um espetáculo. Vamos nos apresentar em Serra Talhada. Lá eles me viram atuando e quando pensaram em montar o espetáculo Massacre de Angico, eles tiveram a ideia de me convidar pra fazer parte do espetáculo e interpretar esse papel, que pra mim é uma responsabilidade muito grande. Você tá espetacular nessa foto, viu? Poxa, muito obrigada. Tá muito legal. Quantas pessoas fazem parte do espetáculo, você tem ideia, assim? Por volta de 100 pessoas, isso incluindo atores, figurantes, produção, a técnica, direção, todo mundo. E lembrando que é ao ar livre. É ao ar livre, é um espetáculo ao ar livre, no formato Paixão de Cristo, de Nova Jerusalém. Por isso, não sai de lá. Muitas pessoas cobram, ah, traz pra minha cidade, vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho de circulação. Não é itinerante, não. Ele é lá em Serra Talhada, já é pra você poder ir lá e assistir o espetáculo. Exato. Conhecer a cidade, a terra de Lampião, e assistir o espetáculo, prestigiar os atores que são pernambucanos. Eu sou a única alagoana. Mas com o coração pernambucano. E que serve até de incentivo, justamente aqui pra Lagoas, que também tem um pouco da história de Lampião, lá na região de Piranhas, então, que poderia também fazer uma peça como essa pra o turista, pras pessoas que não conhecem, entender um pouco da história do cangaço, né? É verdade. O espetáculo, ele justamente trata sobre... Ele faz um resumo, né, da história do porquê que Lampião entrou no cangaço, que foi pra vingar a morte do pai. Então, já começa com a cena do pai de Lampião sendo assassinado. E conta um pouquinho sobre alguns ditos populares. Aquela cena que é famosíssima do sal, que o cangaceiro reclamou que a comida estava em soça, e Lampião fez ele comer um quilo de sal, né? Ele recebendo a patente de capitão de Padre Cícero. Então, ele faz um resumo da história até chegar a última noite de vida deles lá no Angico. Então, eles conversam, o Lampião fala sobre... Ele se mostra mais humano. É um espetáculo que humaniza muito o Lampião. Que não puxa nem pro lado herói, nem pro lado bandido. Ele foi um revolucionário. Ele foi um revolucionário. E é história. Querendo ou não, se tornou história. E o espetáculo dura quantas horas? Duração de uma hora e meia. O espetáculo tem um... Aí tem um local já específico lá pra ser feito? Lá, na estação do Forró, onde era a antiga estação ferroviária, tem um espaço que eles transformaram em uma cidade cenográfica. E é onde tem o cenário do espetáculo Massacre de Angico, que um deles já fica até fixo o ano inteiro, porque é uma casa de taipa. E aí, pra não estar montando e desmontando, eles já deixam lá. Então, é uma área muito grande. De todas as noites, é de 5 a 8 mil pessoas assistindo. E vai gente de toda a região ali, né? Isso, de toda a região. Salgueiro, Petrolina, Serrita. Exato. Toda a região. E é surpreendente, porque tem gente vindo de muito longe, gente de Minas, gente de São Paulo, que tá indo pra... Inclusive, tem pessoas aqui de Alagoas querendo ir. Tem uma maneira de... Eu acho que só fazendo uma caravana e... A gente, geralmente, eu, assim, com alguns amigos aqui, a gente pensa, às vezes, em organizar. A gente já organizou algumas caravanas. Esse ano, ficou meio em cima, assim, do São João pra mim. Aí, eu tô meio sem tempo de organizar. Mas, é muito simples entrar em contato. Tem várias pousadas na cidade. É só procurar no... Paga alguma coisa pra assistir. Pra assistir? O espetáculo é totalmente gratuito. A entrada é franca. Nossa, vai deixar a gente aqui com vontade de assistir, né, Roberta? Nossa, pois então... A gente vai se organizar pra ir no próximo ano. Maravilha. Qual é a data? É de 22 a 26 de julho. Todos os anos, no mês de julho, eles só mudam, assim, as datas, mas é sempre no mês de julho. Já há quatro anos, em cartaz, o Massacre de Angico, a Morte de Lampião, com direção de José Pimentel, que durante 33 anos foi Jesus Cristo na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Perfeito. E hoje é diretor da Paixão de Cristo de Recife. Muito bom. Olha, que bacana. Sucesso pra você e boa sorte. Muito obrigada, agradeço. Muito obrigada. Venha quantas vezes quiser. Já é só sair. Com certeza. Obrigada, obrigada a vocês. Beijo grande.